Olá meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira e no vídeo de hoje eu trago aí a resenha de um dos lançamentos do ano passado de 2017 da casa Tom Ford, eu estou falando do Vanille Fatale, ele é um oriental abaunilhado, foi lançado no ano passado em 2017 e ele faz parte da linha Private Blend da casa Tom Ford, se eu não me engano, esse aqui é um D quente, mas se eu não me engano ele é disponível nos tamanhos de 50 e de 250 ml, perfume gente, tão gostoso que eu não esperei por um frasco e eu resolvi fazer essa resenha a partir dos testes que eu fiz com esse D quente, esse D quente é de 5 ml, eu adquiri Nagel Niche, cada vez mais uma referência em perfumes de nicho, marcas exclusivas e também em D quentes recravados. Bom gente, esse Vanille Fatale, ele é digamos assim, se é que eu posso dizer, da família do Tobacco Vanille, inclusive eu tenho resenha do Tobacco Vanille aqui no meu canal, vou deixar um iCard para que depois vocês possam, quem ainda não viu, conferir a resenha completa desse perfume que também é um belíssimo perfume da linha Private Blend. Mas na minha opinião gente, esse Vanille Fatale, ele é um perfume, como eu posso dizer, mais encorpado e com uma baunilha simplesmente maravilhosa. E como o próprio nome diz, Vanille Fatale, fatal. Eu confesso que esse perfume, que essa nota de baunilha simplesmente arrebatou, ganhou meu coração. Bom, vou mostrar o spray para vocês, tá? Esse spray logicamente que é do D quente, mas o spray do frasco também é muito bom. Aqui, ele libera uma quantidade generosa de perfume, para mim que gosto de sentar o dedo no borrifador, eu considero que umas quatro borrifadas desse perfume sejam suficientes, é um perfume que fixa muito, que projeta muito. Bom, vou mostrar aqui primeiramente o D quente, conforme eu falei, adquirei esse D quente na Guioniche, eles trabalham com D quentes recravados. E o bacana do D quente recravado é justamente fazer com que o perfume dure por mais tempo. Esse D quente de 5ml, ele tem algo em torno de 70 a 80 borrifadas e é um perfume que você pode, de repente você que quer comprar D quentes de vários perfumes da Tom Ford, Montale, Parfum de Marli, entre tantas outras marcas de nicho, marcas mais exclusivas. Você pode ter esse perfume por muito tempo, tendo em vista que uma vez recravado, ele fica protegido contra vazamentos, a própria evaporação com o tempo, isso já não acontece. E também fica protegido dos agentes, como a questão do próprio oxigênio, o contato com a luz, isso quando o D quente não é recravado, ele tem uma facilidade, como eu posso dizer, de oxidar mais rapidamente, ao contrário de um D quente recravado. Bom, esse é o D quente, Tom Ford, aí aqui vem Vanille Fatale, o site da Guioniche. Mas se você quiser saber exatamente como seria o frasco desse perfume, o frasco e a caixa seriam exatamente iguais a esse daqui, que é o Tobacco Vanille, da casa Tom Ford, também da linha Private Blend. A caixa é bem simples, bem minimalista, mas muito bonita. O frasco fica aqui dentro, tem que tomar até cuidado pra ele não cair, ele fica numa espécie de um pódio, de um pedestal encaixado. Esse é o frasco de 50ml, tem essa tampinha aqui em cima, escrito Tom Ford. O frasco é exatamente igual, então se você não for comprar o D quente e resolver investir logo no frasco, você vai encontrar frascos desse tamanho, de 50ml, que é exatamente esse como eu estou mostrando do Tobacco Vanille. Bom gente, eu vou falar sobre as notas de topo do Vanille Fatale. No topo ele tem açafrão, coentro, mirra ou líbano, limão do Taiti, laranja e rum. Notas de coração, narciso, jasmin, manga, café, cevada, ameixa, rosa e artemísia. E como notas de fundo, esse perfume tem baunilha de Madagascar, madeira de mogno, camurça, musgo de carvalho, patiúlio ou oriza, tabaco e violeta. Bom gente, a baunilha, pelo próprio nome, Vanille Fatale, a baunilha é a nota protagonista desse perfume. E eu diria que as notas de cevada, mirra, café e também essa nota de mogno, meio que funcionam como perfeitas notas coadjuvantes, digamos assim. Essa baunilha do Vanille Fatale não torna o perfume doce demais ou enjoativo. Ele se apresenta de forma equilibrada. É um perfume bem equilibrado e muito sofisticado. É uma baunilha doce, bem gourmand, na medida certa. Bom, esse perfume ele abre com uma rica mistura de açafrão, de coentro. Eu consigo perceber, principalmente, essas duas notas. E depois eu sinto um acorde mais incensado, bem agradável, justamente por conta da nota de mirra e também da nota de olíbano. Antes de começar a resenha do Vanille Fatale, eu apliquei também no outro braço, para que eu pudesse passar para vocês as minhas impressões sobre o dry down desse perfume. Após mais ou menos uns 30 minutos, esse corpo ele começa a trazer, no meu entendimento, no meu nariz, eu começo a perceber vibes florais, bem harmônicas. A baunilha, após esses 30 minutos, após essa primeira hora, ela continua bem presente. Uma baunilha simplesmente magnífica. É um perfume gourmand, na medida certa. E a nota de mogno, madeira de mogno, a nota de camurça, elas meio que complementam esse acorde e tornam o perfume, eu diria que um perfume poderoso, um perfume marcante e um perfume muito sedutor. Ele, na minha opinião, o Vanille Fatale, é um perfume compartilhável, perfume sexy, perfume noturno, ideal para temperaturas frias. Em relação ao desempenho desse perfume, nos testes que eu fiz na minha pele. Ele teve uma projeção de pelo menos 3 horas e meia. É uma excelente projeção. E fixação de, no mínimo, 12 horas. Lá pela 13ª, 14ª hora, ele ainda estava presente. Não tão presente, mas eu ainda sentia o perfume na pele. Logicamente que após as 12, 13, 14 horas, eu tomei banho e não pude perceber mais sobre esse perfume. Mas assim como o Tobacco Vanille, o Vanille Fatale, eu diria que ele gruda no osso. Então, acredito que eu já tenha falado no começo da resenha, é importante tomar cuidado com a quantidade de borrifadas. Eu diria que nesse perfume, 4 borrifadas, 5 borrifadas, na minha opinião, que gosto de sentar o dedo no borrifador, já seriam suficientes. Ele é uma ótima pedida para o inverno. Bom, gente, eu procurei ser o mais breve possível nessa resenha do Vanille Fatale. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, curte, compartilhe o vídeo. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, clique no sininho para ativar as notificações. E me siga também lá no Instagram, arroba André Nogueira. Porque tudo que eu trago de conteúdo aqui para o canal no YouTube, passa primeiro lá no meu Instagram. Por hoje é isso. Se você tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse perfume ou outros perfumes da minha coleção, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer, o maior carinho em estar respondendo a todos vocês. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.